Olá, criança! Tudo bem? Estou de volta novamente e nessa videoaula irei ensinar para você fazer um caranguejo. Um caranguejo com dobradura. Vamos soletrar o nome do caranguejo? C-A-R-A-N-G-U-E-J-O Quantas letras tem o nome do caranguejo? Conta aí, vê quantas letras tem o nome do caranguejo? Contou? Conta aí! Dez letras! O mesmo tanto de dedinhos que tem nas suas mãos. Dez letras! E sabe o que você vai fazer então? Então, você vai pegar o seu caderno de arte, papel colorido, só um papel. Se você não tiver, não tem problema. Você pega uma folha branca e pinta ela com lápis de cor, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai precisar dessas folhas sucatas. Essa daqui é uma tampa de uma lata de leite. E uma fita. Por quê? Eu vou fazer o caranguejo através de círculos. Você vai precisar de um lápis, uma tesoura sem ponta, uma canetinha e cola. Então, vamos aprender? Então, você vai fazer um círculo usando a tampa ou o que você tiver em casa. Tá vendo? E vai fazer quatro círculos do tamanho pequeno. Tá vendo? Eu fiz os quatro do tamanho da fita. Agora, você vai recortar cada círculo. Um grande e quatro pequenos. Um, dois, Três, quatro. Como que você vai fazer agora? Você irá dobrar o círculo grande ao meio. Esse daqui é a carapaça do caranguejo. Tá vendo? E vai dobrar também os círculos pequenos ao meio. Os quatro. Um. Dois. Essas são as pinças do caranguejo. Três. E quatro. Agora você vai colar cada parte no seu caderno de arte. Colou. As pinças ficam juntas. Tá vendo que a abertura do círculo fica para fora? E agora, o que está faltando nesse caranguejo? Está faltando os olhos. Quantos olhos ele tem? Um. Dois. A boca. Olha, meu caranguejo está feliz. Olha a patinha dele. Lembra que eu falei para vocês que o caranguejo tem cinco pares de patas? Então, já tem um par aqui. Está faltando mais quantos? Mais quatro pares de patinhas. Pronto. O nosso caranguejo está pronto. Vamos escrever o nome dele? C, C, A, A, N, G, U, E, J, O. Caranguejo. Viu só que lindo? Uau! Gostei! Complete a cena do seu caranguejo. Tire foto. Envie para o WhatsApp da fama. Eu quero ver como que ficou. Beleza? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. E até a próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!